E hoje eu estou querendo falar como, mas como, que você vai instalar aplicativo da AppToy, de PlayStory, de grossa. Daí tem aqueles caras que falam, ah não dá, tem outros, claro que dá, é só hackear. Mas não, eu vou mostrar um aplicativo que vocês não conhecem. Primeiramente de tudo, vocês vão na configurações, vocês vão ter que fazer isso, senão não vai dar para instalar os apps. Vocês vão em segurança, cadê? Mais segurança. Aqui vai estar, aí vai estar aqui, vai estar desativada tudo. Daí tem, ou você pode ativar essa, e ativar essa. E aqui sobre o botão estivo, pode ativar. Agora você vai lá no Google e pesquisa. Pesquisa bem, é a mesma coisa que eu vou falar aqui, é AppToy. AppToy. Não, é só AppToy. Só AppToy. Aqui, é. Veio, eu estou vendo AppToy, não. Não, volta, volta, volta. Você sai, procura AppToy. Procura AppToy, daí vai ter esse. O primeiro link que aparecer, você vai entrar nele. E aí, vai, 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 vai. Vai aparecer instalar AppToy. Ó. Instalar AppToy. Você vai clicar, vai instalar. Vai aparecer aqui uma tela preta abrindo para instalar ele. Você vai instalar. Depois de instalar, você vai entrar nele. Você vai entrar nele. Você vai, tudo que tem, ok, ok, ok. Não pula, porque uma vez que eu pulei, deu errado. Daí bugou meu Epitoy. Daí, aqui, você vai entrar. Você pesquisa o seu App, que você quer instalar grátis, original, completo. E você consegue. Vamos bater palminha. E é isso, galera. Valeu, falou, e tchau.